Natália Deodato e Maria, que tiveram um quebra-balde no Big Brother Brasil 22, foram vistas juntas em um show no Rio de Janeiro. Será que a paz reinou ou teve algum novo barraco? Vamos saber! Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop! Por essa, a gente não esperava. Natália e Maria, que foram desafetos no Big Brother Brasil 22, se encontraram na madrugada de sexta-feira, 26 de agosto, no show de Xandes de Pilares, no Rio de Janeiro. Se você não se lembra, Maria foi a responsável por dar aquela baldada na cabeça da Natália e acabou sendo expulsa do Big Brother. E Natália acabou ficando com Eliezer, que era a fé da Maria. Será que rolou uma torta de climão neste reencontro? Que nada! As duas demonstraram que estão bem, que deixaram as diferenças de lado e aproveitaram o show juntas. Gente, me arrastou! Olha isso aqui! Me arrastou, meu Deus! Me abri, já, tá, gata! Vamos aqui! Toma no pé da gata! Natália até chegou a dizer no podcast VacaCast, que hoje se tornou amiga da Maria. Que elas têm personalidades fortes, que obviamente iam se chocar no espaço pequeno com um BBB, mas que fora do confinamento não há qualquer tipo de rivalidade. Inclusive a gente é amiga, daqui a pouco a gente tá saindo pro poder e tomar uma. Então assim, cara, eu e Maria a gente é mau fechamento e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá falando mal de tu agora! Cadê a cadeira pra ela? Olha essa doaçosa! Bota a cadeira aqui pra ela aqui. Minha doaçosa! Maria é a mesma coisa que eu, cara. A Maria é a Natália, assim, a gente é muito parecida. O problema todo foi esse. Eram duas personalidades muito fortes, entendeu? Num lugar muito pequeno, uma hora a gente vai ter de frente. O problema era a gente não fechar, cara. Se a gente tivesse fechado, a gente ia parar do BBB, você tem noção? Tu ficou com medo? Maria, tu ficou com medo? Natália afirmou ainda que não ficou feliz com a expulsão de Maria na época, e que ela não sentiu raiva dela após a baldada. Aliás, Bad Nath até disse que o relacionamento com Eliezer, que ficou com Maria e depois com Natália, foi mais por uma questão de jogo, já que ela estava sendo sempre votada nos paredões. Tava só uma ficada e acabou. Aí eu fui vendo a movimentação do jogo. Aí foi quando começou a forçação do casal. Aí eu comecei a forçar. Então houve essa forçação do casal. Houve, amiga! No show, as duas se divertiram bastante, fazendo brincadeiras sobre a experiência no BBB. Elas mostraram um balde de cerveja e disseram, o balde tá diferente. E ainda dançaram a música Deixa Baixo com a legenda. Quando perguntam pra gente sobre a baldada, como se fosse pra abafar o assunto. Dinâmica muito pesada. Era uma dinâmica pra humilhação, entendeu? Era uma dinâmica pra constrangimento. Eu me senti humilhada. Porque pra mim a situação da baldada não foi o alvoroço. Pra mim foi a situação de ter levado tantos baldes. E o pior de tudo, as pessoas que estavam apoiando aquelas baldadas, entendeu? Quem gostou muito do reencontro foi o Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, que escreveu, Que encontro maravilhoso, deixando emojis de coração. Vini também comentou. E vocês, o que acharam deste reencontro de Maria e Natália? Vocês também perdoariam alguém que deu uma baldada em uma dinâmica? Deixa aqui nos comentários. Aliás, gente, só pra complementar, preciso falar da Natália na festa de aniversário da VTube, Nesta semana. Ela foi vestida de Débora Brasil, dançarina do El Chan, E tava lindíssima. Teve até um reencontro com o Eliezer, Na qual ela revelou que teve um afer com o jogador de futebol. Pelo jeito, tá todo mundo na paz pós-BBB. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau.